Contextar uma ideia de produto ou serviço para botar no mercado digital, mesmo antes de estar pronto o produto ou serviço. Antes de mais nada, essa ideia é uma ideia em voga no mercado agora, ela é propagada por um cara chamado Conrado Adolfo. Ele tem uma empresa chamada WebLeave e tal, eu vou deixar aqui embaixo o link, na descrição do vídeo, o link para um programa que ele tem que chama O Negócio Perfeito ou Plano B. Não sei qual é o nome ao certo, o nome final que ele vai dar para esse treinamento. Eu acho que vai ser o Plano B. Mas enfim, independente do nome, o treinamento é esse. Vou explicar resumidamente qual é a ideia do Conrado que é fantástico. Primeiro, você tem pessoas, um pool de pessoas com um programa e você precisa atrair essas pessoas para uma PC. Lembra das minhas siglas malucas, PC, página D, captura, beleza? Tem uma captura simples aqui, o nome, e-mail, talvez o telefone para o WhatsApp, não importa. Essa passagem aqui, ela é a única que exige o dinheiro, tá? É aqui que vai estar a sua direção. Você vai ter que injetar tráfego aqui, ó. Com R$50,00 também, que você já consiga. Dependendo, claro, da tua fonte de tráfego escolhida, se for uma fonte de tráfego baratinha, tipo, Bing, tá? Faz o Bing. Você consegue injetar muita gente aqui. Um monte de gente chegando numa página de captura. Vai deixar aqui o e-mail, tá? E vai enviar esse e-mail para você. E aí você vai enviar essa pessoa para uma pv. Página de captura do e-mail, página de venda. Não joga direto para a página de vendas. Por quê? Porque se o teste vai dar errado. Perdão. Não é que ele vai dar errado. É que se der certo, você não vai ter como se comunicar com essas pessoas aqui depois. Você precisa... Isso aqui é um passo necessário. Você tem que ter o e-mail de cada pessoa que deixar aqui na PC. Aí, beleza. Joga lá para a página de vendas. Porque aqui você vai ter um vídeo com uma oferta. Esse é o teu vídeo de vendas aqui. E vai ter o botão compre, tá? Lembra que o escrever, botar ali o verbo comprar em botão não é muito bom. Então, tenta melhorar isso aí. Usa copy para isso. Copy, copy, copy. Então, beleza. Vamos supor que é compra. Clicou em comprar. Ela vai para onde? Vai para a página de lista de espera, para a PLE. Pô, cara, tá de brincadeira? Não, não tô, não. Olha só. É aqui, ó. Opa, mas cai a caneta. É aqui onde você vai saber. Nesse pixel de conversão aqui, você vai ter que calcular uma conversão. Quantas que chegaram aqui, que foram até lá. De 100 pessoas aqui, será que eu tive 10 pessoas que clicaram no ponto? Essa passagem, importante. Marca aí, ó. Anota. Você tem que marcar isso aqui com pixel, tá? Aonde você for fazer o tráfego, Google, Facebook, YouTube, não sei, você tem que, essa passagem tem que ser marcada. Você tem que contabilizar isso. É, então, por que eu tenho que contar? Porque eu tenho que saber quantas pessoas efetivamente estariam interessadas no meu produto ou no meu serviço. E aí sim, com o dinheiro que você injetou aqui, que era 50, 180, você vai saber. Pô, cara, eu tive dois interessados. Pô, se eu investir 100 reais, com isso eu já posso até saber o preço mínimo do meu produto. Pô, se eu tive dois interessados e, se para eu conseguir dois interessados, eu tive que investir 100 reais, pô, 100 reais dividido por dois, esse produto vai ter que custar, no mínimo, se ele vier a ser feito, 50 reais, ok? Essa é uma técnica de precificação, tá bom? Eu só aprendi num outro curso do Conrado, chamado, acho que era Marketing para Pequenas Empresas, um negócio desse. Enfim, era uma das técnicas de precificação. Então, eu tenho agora o quê? Eu tenho agora duas coisas que eu sei. Primeiro, eu tenho já uma ideia da precificação e tenho, eu sei quantas pessoas, se eu vier realmente a fazer esse produto, estariam interessadas. Porque, pô, se o cara clica no meu comprar, é porque ele quer comprar. Ponto final. Então, resumindo a ópera, o meu objetivo com isso aqui, ó, é testar. Pô, será que as pessoas vão clicar no meu botão de compra? É isso que eu tô tentando te mostrar. É mais vantajoso você fazer um teste pequeno antes, injetando pouco tempo, pouco dinheiro, do que você criar todo o produto, depois você descobrir o quê? Que ninguém queria comprar o teu lindo produto. Então, é isso. Mais uma vez, eu fico por aqui, é o Tom Bezerra, até o próximo vídeo, paz e luz e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri